Você sabia que existe um jeito diferente de se comprar? Muito prazer! Somos a Cresci e Perdi. Somos a maior franquia de bazar infantil do Brasil. Mas somos muito mais do que isso, porque essa força é o resultado da soma de cada um de nós. Afinal, uma empresa é feita de pessoas para pessoas. Para uns, somos uma solução mais simples, quando as roupas dos bebês já não servem mais. Para outros, quando os acessórios são substituídos e ficam apenas ocupando espaço em casa. Somos uma forma das pessoas conseguirem uma renda extra, com itens infantis que saíram de uso. Somos um parceiro que ajuda sua família a crescer, com soluções sustentáveis, baseadas em projetos internacionais que deram certo. E isso faz toda a diferença. Você deve estar pensando, é, mas tudo isso tem um preço, né? Tem sim. E é bem mais baixo que nas lojas convencionais. E claro, nosso grande diferencial é que mantemos a qualidade. Nosso objetivo é fazer você acreditar que se todo mundo ganhar, tornamos nossa economia regional e nacional muito mais próspera e inteligente. Bom, é isso que a gente está fazendo. A diferença na sua vida. Cresci e Perdi, o bazar mais amado do Brasil.